É, infelizmente, nós vamos registrar aqui um incêndio que causou vários prejuízos na casa de Taipa. Essa casa de Taipa que era uma atração cultural aqui da cidade de Capim Grosso. Não se sabe ainda os motivos que causaram o incêndio, certo? Mas, olha aí como vocês estão vendo. Vamos entrar aqui, vamos entrar para ver o prejuízo causado nesse incêndio. E aqui nós temos eu. Zéu, prejuízo muito grande, né? Prejuízo grande, a gente tem que refazer tudo. Estava fazendo as últimas coisas para estar pronto para o São João. E, na verdade, aconteceu esse episódio aí que a gente não sabe se foi criminoso ou não. Não podemos aqui afirmar. Mas, é dizer que tem que recomeçar um bocado de coisa para poder terminar tempo ainda para o cestejo de junho. Quer dizer que a reconstrução acontecerá? Acontecerá, sim. Com certeza, já estamos reiniciando já para não ter atraso no cestejo. E, principalmente, que aqui é uma atração turística, que o pessoal vem para conhecer a casa de Taipa, né? Com certeza, o pessoal de fora, o pessoal da região nossa, aqui do município, eles visitam muito nessas épocas de festa para que venham aqui tirar foto, mandar até... Tem foto aqui no exterior, em todo canto do mundo já tem foto disso aqui. Então, é uma tradição e a gente não pode deixar acabar por esse incidente que aconteceu, não. Ok, obrigado, Zéu. Olha aí como vocês estão vendo, ó. Ó, olha aí. Olha só, rapaz. Mas a reconstrução já começou, né? Vocês estão vendo aí, ó. A prefeitura já começou o trabalho de demolição de algumas partes e depois haverá a reconstrução aqui do espaço da casa de Taipa, que, onde já abrigou vários eventos culturais. Aqui é uma coisa que só você vendo para acreditar, certo? Mas como o Zéu falou, no São João, a casa de Taipa estará em pé e você pode vir visitar. Olha, ó. Olha aí. A polícia vai investigar as causas do ocorrido.